Senhoras e senhores, aplausos para o nosso último pintador da noite, Pedro Lemos, o psicopata da comédia. Muito bem, muito feliz de estar aqui com o Monarque, porque é todo dia que a gente tem o privilégio de fritar um imbecil profissional. Porque essa é a profissão do Monarque, ser burro. Então, nisso que você é bom, nisso que você tem talento, porque não é todo mundo que faz a gente olhar para o Kib louco e falar, esse cara é inteligente. Esse cara não é só Kib, esse cara tem alguma coisa, entendeu? É muito bom ter uma fritada de alguém que realmente merece ser fritado. A gente fritou aqui já o Dedé Santana, muito bonzinho. O Wendel Bezerra, super gente boa. Hoje tem o Monarque, cara. Tem dia que fritado é trabalho, hoje é diversão. Inclusive, queria dizer que hoje eu vou doar meu cachê do show para uma organização que cuida dos fãs do Monarque. A PAI. Mas não é a PAI, é a PAI com I no final, tá? A-P-A-I. Associação para Adolescentes Imbecis. Monarque é o presidente de honra, respeite ele, cara. Monarque parece... Monarque parece o Boulos que invadiu uma fábrica de LSD. E ele mora lá dentro desde então. Monarque é tão burro que ele escreve Hitler com R. O Monarque se defendeu lá no caso do nazismo, dizendo que ele estava bêbado. Cara, a gente tem que assumir as merdas que a gente faz bêbado. Caso contrário, o Diogo não assumia a filha dele. Um grande vacilo, Monarque, ter defendido a criação do partido nazista, cara. Matar judeus em câmara de gás? Que ideia merda. Olha o tamanho do bem, cara. Porra. 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 Preço do gás hoje é uns 25 mil pra matar ele. Eu tô muito feliz que o Monarque saiu do flow. É como se um tumor tivesse saído de lá. Por isso que o Igor tava careca, era químio o que ele tava fazendo. História viável. O Monarque era a pior parte do flow. Se o flow fosse a carreira do Michael Jackson, o Monarque seria os casos de pedofilia. E o King Kataguiri seria o Macaulio Kalkin. Eu vi um trecho da entrevista do Monarque com o King, né? Vocês contam como foi difícil toda essa fase. Falam sobre a amizade verdadeira de vocês. O King chora. Né? Pô. Muito tocante, cara. Muito tocante. Porque imagina, deve ser realmente difícil você passar por tudo isso. Onde todo mundo se afasta de você e você percebe que seu único amigo de verdade é o Monarque. É pra se matar. É pra se matar. O Monarque vive falando aí que o flow era pra ser uma conversa de boteco. Porra. Obviamente não era. Se fosse de boteco de verdade, com o tanto de merda que você falou, você tinha que tomar uma facada ao som de calcinha preta. Porra de boteco é esse, meu amigo. A gente tem um colega comediante que tem um podcast, né? Rogério Vilela. Ele tem um podcast chamado Inteligência Limitada. Pelo nome eu achei que era do Monarque. Mas, você vê que Inteligência Limitada tá um baita elogio pro Monarque, né? Porque antes ele tinha que chamar a Burrice Infinita. Antes do flow, o Monarque fazia vídeo jogando Minecraft por horas e horas e horas. Depois do Monarque eu dou razão pra galera que fala que jogar muito videogame deixa a criança retardada. Realmente. O Monarque disse que parou de formar maconha. Parou de formar maconha. Agora. Um pouco tarde, né, Monarque? É igual o maníaco do parque falar assim, parei com o estupro. Parei. Acho que foi demais pra mim. Tô um pouco paranoico com esse negócio. O Monarque disse isso. Ele parou de formar maconha porque ele tava ficando paranoico. Ele tava achando que todo mundo tava falando mal dele, que ninguém gostava dele, que todo mundo queria destruir o trabalho dele. Isso não é paranoia. Isso é a vida real. O Monarque foi banido do YouTube. Mas não se preocupem, ele tem o canal dele agora no Rumble, que é a rede TV da internet. Não pode rir. Não pode rir. Não pode. Foi pra gazeta agora, Maurício. Foi pra gazeta. Monarque criou um novo podcast, porque esse cara jamais pode ser parado. No novo podcast, os convidados até agora foram só gente querida. Mamãe Falei, o Kim Cataguirre, o Adriles Jorge, só a nata da escrutidão. Que isso não é problema de se apegar em entrevistas também, gente que a gente odeia, né? Tipo, o Nego do Borel, o Doutor Jairinho, né? O Maurício Meirelles. Entrevista a galera, porra. Monarque entrevistou a própria mãe no podcast. Posso falar? Uma conversa muito bonita. Me surpreendeu de verdade. A única parte que eu não gostei muito, que foi aquela parte que, ao invés de falar benção, mãe, ele fez Hi Hitler. Mas... Mas pra mim é isso. Obrigado, pessoal. Boa noite. Eu sou o Pedro Lemos. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.